Eu queria agradecer a FIMAP Gabinete. FIMAP Gabinete hoje, definitivamente, faz um trabalho extraordinário. Aliás, eu queria cumprimentar a Didier Susamay. Nós tivemos naquele evento da APAI de Birigui, e ele, mais uma vez, mostrando solidariedade lá, fez também as suas doações, colaborou lá, a sociedade, de uma maneira geral, colaborou com o leilão da APAI de Birigui, e a FIMAP Gabinete também. Quero cumprimentar ele e dizer que, para a gente, um motivo de muita satisfação, estamos ao lado de uma das indústrias moveleiras mais importantes do Brasil. Ela que, definitivamente, tem o know-how internacional e que foi a responsável pela construção desse nosso espaço aqui, na WV Leilões. WV Leilões que estreou o seu estúdio com a parceria com a FIMAP Gabinete. FIMAP Gabinete, da Mara e do Edmilson Zamaia, da Estância Amazonas, obrigado a ele, que são nossos parceiros. Eu queria que você lembrasse bem, agora no Porto do Futuro, WV, no mês de setembro, vai ter uma grande festa, uma grande prova. No dia do feriado de 7 de setembro, naquele final de semana, vai ter um grande evento. E vai ter o desfile da taça. Você vai lá, Cássio, Cássio é nossa diretora. Está lá, menino ancho, está querendo desfilar, também se pode, né? Dá lá, vai estar meu amigo Laguinho, Simeolato, e os grandes nomes da história da taça, porque a taça vestiu os grandes campeões do Brasil. A taça é a mais antiga patrocinadora da família Doço. Leilões, sim, vestia a taça antes de ir para a faculdade. Ele é grande amigo da turma, e a taça veste os grandes campeões. Então, faça como os grandes campeões, vista a taça. E agora no Porto do Futuro, WV, além do desfile para os cowboys do Brasil, a taça vai mostrar sua linha feminina impecável. Partilhe sempre entre o site da taça, acompanhe toda a movimentação e o que a taça vem trazendo de moderno para a moda country do Brasil. Queria cumprimentar o pessoal da Matsuda. Abraço a eles sempre, nossos parceiros. Estivemos na casa deles por tanto tempo. Hoje, não conseguimos sair mais. Mesmo de casa própria, é assim que fala? Mesmo de casa própria de estúdio novo, quem usa a Matsuda não muda. Então, a eles, um abraço. Bem, a Orupino tem uma linha extraordinária, a linha alta performance, a Orupino Saúde Animal, e que definitivamente sempre esteve ao lado do produtor. Com a multi-empresa, a indústria internacional, com suporte internacional e que atende o mercado internacional, definitivamente, ela vem trazendo as pendências do mundo para você desafiar o teu campeão, Orupino Saúde Animal. Em alta performance da Orupino, a nossa parceira. Bom, eu deixei aqui para o fim, quatro outros patrocinadores da WV Leilões. Um, que eu queria que você disse, afinal de contas, nós tivemos a oportunidade, agora em Avaré, de conhecer o pessoal da Freehide, que trabalha a linha Favo. A linha Favo é a linha voltando para a equinocultura. E lá ela trata do equilíbrio do animal para desempenhar todas as funções reprodutivas de cria e vários núcleos que nutrem o teu campeão ainda nas competições, nas suas várias fases de seleção. Então, vamos conhecer um pouco da linha Favo, da extraordinária Freehide. Veja. A linha Favo é a linha Favo é a linha Favo. Favo é a linha Favo é a linha Favo. Esse é o recado da Favo e da Freehide para você. Abraço a todos os companheiros. Agora, no mês de agosto, nós teremos algumas promoções da Freehide aqui com o pessoal da Freehide, inclusive aqui no nosso estúdio. Bom, existem dois parceiros que andam mais ou menos de mão dadas. Um é a Equitec, que foi para os Estados Unidos e trouxe a tecnologia dos mais importantes que eu lembro, aqueles que produziam os equipamentos com a mais alta tecnologia e com total segurança, tanto para o cavalo quanto para o competidor. Bom, veio para cá, trouxe essa tecnologia para cá e na Equitec produziu a linha mais completa e mais segura para o seu campeão e para a competição. Onde você encontra a Equitec? É, bom, a Equitec você encontra na Cowboys. E a Cowboys é um pedaço dos Estados Unidos aqui no Brasil. Entrar na loja da Cowboys é se sentir no de Estados Unidos. Veja o vídeo que a Cowboys fez para convidar você para conhecer a tua loja. Cowboys. A linha para Cowboys encontra uma variedade de produtos nacionais importados e presentes para todos os estilos. Chapéus, calças, fidelas, tudo para cantor e seu visual. Coleções exclusivas, moda feminina, masculina e infantil. Diversos acessórios, botas, artigos para decoração e muito mais. As melhores marcas são a excelência Cowboys. São Paulo, Rúdios Shopping e Avenida Joaquim Constantino, 1688. Muito bem, e olha que a Cowboys agora está de casa nova. Aliás, montou na Washington Luís, na cidade de São José do Rio Preto. Aliás, diga-se de passagem, São José do Rio Preto é a cidade da América Latina com a maior concentração por metro quadrado de cavalo com ato de milha. Então, Marcos Sá e toda a equipe, de bobos não tem nada, foram lá e botaram uma loja. Lá em São José do Rio Preto, a nova casa da Cowboys. Visite a Cowboys e encontre todas essas novidades. Ok? Eu disse que deixaria por último um super importante parceiro que é a GTA Seguros. Você que vai comprar roupa nova para andar de cavalo. Comprar telas de segurança. Comprar produtos de qualidade desses parceiros todos. Para poder andar num cavalo bom, olha, se você não fizer seguro, nada disso tem valor. Pode ser que você perca o seu animal e vá embora todos os seus investimentos. Então, faça o seguinte, faça Seguros. E a seguradora é GTA Seguros. Aliás, agora, você pode comprar no leilão de hoje, no Wintertime, e de repente sair com o seu animal a partir de hoje já assegurado. Animais com acima de seis meses de idade, até 18 anos, sobre a batida do Marzelo, poderão ser assegurados com garantia total. Embarque, desembarque, transporte, adaptação, tudo para você ter segurança com os seus produtos. GTA Seguros. Tem alguém da GTA agora para assegurar esses animais, nesse instante que você vai comprar hoje, mas para assegurar toda a sua troca. Aliás, todo o seu rebanho, 0800-940-0023, é o telefone da GTA Seguros. Ligue agora e fale com todos nós. Ok? Vem, vem, o leilão vai começar e eu quero lembrar que vamos...